Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Saúde. Oh, nome eterna, acolhe nossos cantos, glória no alto, aldeiros e majestade, paz sobre a terra, justiça e caridade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas e a Igreja foi fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo, Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje dia 16 de agosto celebra a Igreja a vida desse grande santo, Santo Estevão da Hungria. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Comemoração de Santo Arsácio, que, no tempo do imperador Licínio, professou a fé cristã e, deixando a vida militar, se retirou para a solidão em Nicomédia, finalmente, vaticinando a iminente destruição da cidade, enquanto orava e entregou o seu espírito a Deus. Morte no ano 358. Em Sion, no território de Valais, na Euvésia, hoje na Suíça, São Teodoro, primeiro bispo desta cidade, que, seguindo o exemplo de Santo Ambrósio, defendeu a fé católica contra os arianos e recebeu com honras solenes as relíquias dos mártires de Agauno. Morte no ano IV. Na Bretanha Menor, na Aldierna França, Santo Armagilo, Eremita. Morte no século VI. No território de Lemens, na Galha, hoje também na França, São Frambaldo, monge, que seguiu ora a vida solitária, ora a vida cenobítica. Morte no ano 650. Na Floresta de René, na Bretanha Menor, também na França, o Beato Rodolfo de La Fustaye, presbítero, fundador do Mosteiro de São Sulpício. Morte no ano 1129. Em Subiaco, no Lácio, região da Itália, o Beato Lourenço, chamado Lorigado, que, tendo matado um homem acidentalmente, decidiu espiar a sua pena com extrema austeridade e penitência, vivendo solitariamente na caverna de um monte. Morte no ano 1243. Na Lombardia, também na Itália, São Roque, que, nascido em Montpellier, no Languedoc, região da França, adquiriu fama de santidade com a sua piedosa peregrinação através da Itália, cuidando-os afetados pela peste. Morte no ano 1379. Em Florença, na Etrúria, hoje na Toscana, região da Itália, o Beato Ângelo Agostinho Mazingui, presbítero da Ordem dos Carmelitas. Morte no ano 1438. Em Hague, no Japão, o Beato Melchiorco Magai Motonal, pai de família e mártir. Morte no ano 1605. Em Quioto, no Japão, o Beato João de Santa Marta, presbítero da Ordem dos Frades Menores e Mártir, que, enquanto ia conduzido ao suplício, pregava ao povo e cantava o Salmo Laudate Dominum, hominis gentes, louvai o Senhor, todas as nações. Morte no ano 1618. Em Kokura, também no Japão, os Beatos Mártires Simão Bocuzai Kiota, catequista, e Madalena Bocuzai Kiota, esposos, Tomé Gengoro e Maria, também esposos, e Tiago seu filho, ainda criança, que, por ordem do governador Hitsundo, foram todos crucificados de cabeça para baixo em ódio ao nome de Cristo. Morte no ano 1620. Num sorde do barco prisão ancorado ao Largo de Rochefort, na França, o Beato João Batista Menestreu, presbítero e mártir, que, durante a Revolução Francesa, foi condenado à galera por causa do seu sacerdócio e, infectado por chagas putrefactas, consumou o seu martírio. Morte no ano 1794. Em Fangiazuan, povoação próxima de Vujial, no Ebei, província da China, Santa Rosa Fanhui, virgem e mártir, que, na perseguição desencadeada pelos sequazes da seita Duj e Etuan, espancada e cheia de feridas, foi lançada ao rio ainda com vida. Morte no ano 1900. Em Barcelona, na Espanha, a Beata Petra de São José, Dana Josefa Pérez Florido, virgem, que se dedicou diligentemente à assistência dos anciãos abandonados e fundou a Congregação das Irmãs Mães dos Desamparados. Morte no ano 1906. Em Dênia, na província de Alicante, também na Espanha, o Beato Plácido Garcia de Laber, religioso da Ordem dos Frades Menores e Mártir, que consumou egregiamente o seu combate por Cristo. Morte no ano 1936. Em Benicassim, localidade próxima de Castelon, também na Espanha, o Beato Henrique Garcia Beltrán, diácono da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos e Mártir, que pelo martírio se tornou participante na vitória de Cristo. Morte no ano 1936. Em Picassim, localidade da província de Valência, também na Espanha, o Beato Gabriel Maria de Benifaió, de José Maria Sances Monpó, religioso da Congregação dos Terciários Capuchinhos de Nossa Senhora das Dores, que, oprimido pela violência dos inimigos da igreja, foi ao encontro do Senhor. Morte no ano 1936. Em Pozo Blanco, perto de Córdoba, também na Espanha, o Beato Antônio Rodrigues Blanco, presbítero da Diocese de Córdoba e Mártir, que padeceu o martírio na mesma perseguição contra a fé. Morte no ano 1936. Em Fuente ou Fresno, localidade da província de Ciudad Real, também na Espanha, os beatos mártires Vítor Chumilas Fernandes, presbítero, e 19 companheiros da Ordem dos Frades Menores, que, durante a violenta perseguição contra a igreja, em ódio à religião foram conduzidos à glória celeste. São estes os seus nomes. Morte no ano 1936. Vida de Santo Estevão da Hungria. Santo Estevão da Hungria é venerado como padroeiro da Hungria, e considerado como protetor dos reis, pedreiros, escultores e também de crianças que sofrem de doenças graves. No final do primeiro milênio, a Europa foi invadida pelos bárbaros nômades vindos da Ásia, que acabaram dominados pelos reis da Alemanha e da França. As tribos magiares, como eram chamadas, instalarão-se na região da Pannonia, atual Hungria, e lá conheceram o cristianismo. A partir desse contato, aos poucos foram se convertendo e abraçaram a religião católica. O duque Geza, casando com uma princesa cristã, permitiu que os filhos fossem educados no seguimento de Cristo. O seu primogênito, Weich, que nascerá em 969, ao completar 10 de idade, foi batizado e recebeu o nome Estevão. Na cerimônia, o futuro herdeiro do trono teve a felicidade de ver seu pai, convertido, recebendo o mesmo sacramento. Mas o velho rei morreu sem conseguir o que mais desejava, unir seu povo numa única nação cristã. Esse mérito ficou para seu filho Estevão I, que passou para a história da humanidade como um excelente estadista, pois unificou as 39 tribos, até então hostis entre si, fundando o povo húngaro. Ele também consolidou o cristianismo como única religião deste povo e ingressou para o elenco dos reis apostólicos. Casou-se com a piedosa e culta princesa Gisela, irmã do imperador da Baviera, Henrique II, agora todos venerados pela igreja. Tendo como orientador espiritual e conselheiro bispo de Praga, Adalberto, confiou aos monges beneditinos de Clune a missão de ensinar ao povo a doutrina cristã. Depois, conseguiu do Papa Silvestre II a fundação de uma hierarquia autônoma para a igreja húngara. Para tanto, enviou a Roma o monge Astric, que o Papa consagrou o bispo com a função de consagrar outros bispos húngaros. Com o auxílio da rainha Gisela, Estevão I fundou muitos mosteiros e espalhou inúmeras igrejas pelas dioceses que foram surgindo. Caridoso e generoso, fundou hospitais, asilos e creches para a população pobre, atendendo, especialmente, os abandonados e marginalizados. Humilde, fazia a questão de tratar pessoalmente dos doentes, tendo adquirido o dom da cura. Corajoso e diplomático, soube consolidar as relações com os países vizinhos, mesmo mantendo vínculos com o imperador de Bizâncio, adquirindo também o dom da sabedoria. Assim, transformou a nação próspera e o povo húngaro num dos mais fervorosos seguidores da Igreja Católica. Os últimos anos de sua vida foram perturbados por infelicidades domésticas e dificuldades internas. Seu filho e sucessor, Santo Emerico, a quem Estevão tratava já de entregar parte do governo, morreu inesperadamente em 1031. As crônicas referem que, ao ter notícia desta tragédia, o santo reexclamou, Deus o amava muito, e por isto o levou consigo. No dia da Assunção de Maria, em 15 de agosto de 1038, o rei Estevão I morreu. Logo passou a ser venerado pelo povo húngaro, que fez do seu túmulo local de intensa peregrinação de fiéis, que iam agradecer ou pedir sua intercessão para graças e milagres. A fama de sua santidade ganhou força no mundo cristão, sendo incluído no Livro dos Santos, em 1083, pelo Papa Gregório VII. A festa de Santo Estevão da Hungria, após a reforma do calendário da Igreja de Roma, passou a ser celebrada no dia 16 de agosto, um dia após a sua morte. Em uma certa ocasião, Santo Estevão deu os seguintes conselhos ao seu filho para que ele possa governar com santidade. Conservar a Fé Em primeiro lugar, te peço, aconselho e te recomendo, amadíssimo filho, se desejas honrar a coroa real, que conserve a fé católica e apostólica com tal diligência de maneira que esta sirva de exemplo a todos os súditos que Deus te deu, e que todos os homens eclesiásticos possam com razão te chamar homem de autêntica vida cristã, sem a qual com certeza não mereceria ser chamado de cristão ou de filho da Igreja. O dom da vigilância e proteção No Palácio Real, depois da fé, ocupa o segundo lugar a Igreja, fundada primeiro por Cristo, nossa cabeça, transplantada logo e firmemente edificada por seus membros, os apóstolos e os santos padres da Igreja, e difundida pelo mundo todo. E, embora sucessivamente engendre novos filhos, em certos lugares já é considerada como antiga. Em nosso reino, amadíssimo filho, deve considerar-se ainda jovem e recente, e, por isso, necessita uma especial vigilância e proteção, que este dom, que a divina clemência nos concedeu sem merecê-lo, não seja destruído ou aniquilado por seu descuido, preguiça ou por sua negligência. O mesmo trato com todos. Meu filho amadíssimo, ternura do meu coração, esperança de uma descendência futura, te rogo e imploro que sempre e em qualquer ocasião, baseado nos seus bons sentimentos, seja benigno não só com os homens de linhagem ou com os chefes, os ricos e os do país, mas também com os estrangeiros e com todos os que te procurem. Porque o fruto desta benignidade será o motivo de maior felicidade para ti. Compassivo e misericordioso. Sejais compassivo com todos aqueles que sofrem injustamente, recordando sempre no fundo do coração aquele ensinamento do Senhor, e misericórdia quero, não os sacrifícios. Sejais paciente com todos, com os capitalistas e com os que não o são. Forte e honesto. Sejais, finalmente, forte, que não vos insoberbeça a prosperidade nem te desanime a adversidade. Sejais também humilde, para que Deus vos elogie, agora e no futuro. Sejais moderados, e não vos exceda no castigo ou a condenação. Sejais mansos, sem ir contra a justiça. Sejais honestos, de maneira que nunca seja para ninguém, voluntariamente, motivo de vergonha. Deveis ser pudico, evitando a pestilência da obscenidade como um aguilhão de morte. Todas estas coisas que te indiquei brevemente são as quais compõem a coroa real, sem elas ninguém é capaz de reinar neste mundo nem de chegar ao reino eterno. Santo Estevão da Hungria rogai por nós. Sejais, vamos lá. Sejais. Sejais.